Rota Rota Amor Amor A rota está chegando Até eu morrer Pra sobreviver Quando rolam os dados Você pode perder Perder a noção A noção do perigo Você pode perder Muito mais, meu amigo Matar ou morrer Matar ou morrer Quando os homens disparam Matar ou morrer Matar ou morrer Os anjos Escalam Rota Comando Agora A hora está chegando Com rosto de sangue Nas ruas do centro Nos becos no mar O sangue escorrendo Sirene esquentando Tentando chegar E o cheiro de pólvora Paira no ar Matar ou morrer Matar ou morrer Quando os homens Escalam Matar ou morrer Matar ou morrer Os anjos Se calam Rota Comendo Agora A morte está Rota A morte está A morte está Rota Matar ou morrer Matar ou morrer Matar ou morrer Os anjos Se calam Mataram ou morrer Mataram Forca roda na porta Quero Quero Por favor Quero 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 Quero